Como hobby ou como profissão, é o seguinte, eu acho que hoje você tem uma escola como a Pan-Americana, que te dá todo o embasamento técnico e criativo, eu acho que isso já é uma ajuda muito boa. Eu fui uma pessoa que estudou, mas eu tenho uma parte muito autodidata, muito forte. Vários dos meus colegas, assim, da mesma idade que eu, são autodidatas, então eles penavam um pouco mais, sofreram, mas são craques hoje em dia. Ora, se ele vai numa escola com aquela qualidade de ensino, com aquela estrutura, e facilita a vida dele, ele entender fotografia, entender a parte técnica, a parte conceitual e a parte criativa, ele só tem a crescer. Se ele gosta, ele juntar uma coisa que ele gosta já numa estrutura daquela, eu acho que ele tem tudo para dar certo. Eu sempre falava para os meus alunos, é uma filosofia minha, tenta fazer, eu sei que nem todos têm oportunidade, mas tenta fazer alguma coisa que você realmente gosta, porque a sua vida profissional se torna um prazer. Eu adoro o que eu faço, e ainda me pagam para isso, eu acho incrível. Então, eu sei que não são todos que têm essa possibilidade, mas é um prazer. Até hoje, eu já fotografo há 25 anos, não sei, mais, quase 30 anos, deve ter uns 27, vai. Até hoje, nada me dá tanta satisfação do que eu ver um resultado, chegar num resultado que eu queria, ou chegar num resultado que eu achei que foi expressivo, ou até um elogio de um cliente, falando, nossa, era isso que eu queria, foi além. Até hoje, isso é impagável para mim, é uma satisfação muito grande. A sua experiência, o que você teria para dizer para essas pessoas? Que começa como hobby, toma cuidado que você pode gostar tanto e querer trocar. Eu falava isso para os meus alunos.